E vejam só, Jesus está dizendo assim, olha, tudo o que os profetas disseram era necessário se cumprir. Nada do que aconteceu foi um acidente, nada do que aconteceu fugiu dos planos de Deus, nada estava sob a dependência da vontade humana, não. Tudo o que aconteceu era necessário que acontecesse. Tudo o que ocorreu estava dentro dos seus decretos. Esses homens que fizeram isso, sem saber e sem querer, cumpriram os planos de Deus. Existe aqui, existe aqui uma lição doutrinária importante? Existe. Uma lição doutrinária muito importante que nós vemos aqui, e que a gente vai enfatizar semana que vem, que agora não dá mais tempo, é que as ações dos maus, isso é muito importante, as ações dos maus servem muitas vezes para cumprir os propósitos santos de Deus. Isso em atos, isso em atos é muito claro. As ações dos maus servem para cumprir os propósitos, os planos e os decretos santos de Deus. Agora, quer colocar pimenta nisso? Vou continuar a frase. As ações dos maus servem para cumprir os decretos, os planos e os propósitos santos de Deus, e essas ações, por causa disso, não são inocentadas. Ou seja, eles cumprem o propósito de Deus e continuam culpados. Ah, e não dá para entender, mas é isso. Herodes, Pôncio Pilatos, autoridades de Israel, fizeram tudo o que Deus decretou, e continuaram sendo culpados. Como é que pode isso? Não sei. Mas é isso. Então, é interessante observar isso aqui. Porque muitas vezes nós vemos o mal crescendo no mundo, e os propósitos malignos crescendo no mundo, e nós nos desesperamos. Então, tenha calma. Muitas vezes, esses atos maldosos, e cruéis, e perversos, são instrumentos de Deus para a realização dos seus planos salvíficos. Tem irmãos aqui na igreja, que disseram, disseram, que a pandemia, algo terrível, que matou muita gente, meu pai morreu na pandemia. Meu pai morreu na pandemia. A pandemia foi terrível. Foi a maior pandemia desde 1918, com a gripe espanhola. Terrível. Terrível. Mas muita gente fala, que graças à pandemia, o evangelho chegou onde nunca tinha chegado antes. Sabiam disso? Por quê? Porque as igrejas fecharam. Não por perseguição religiosa, como disseram por aí. Não foi isso. Fecharam por razões sanitárias. E o que aconteceu? Os cultos começaram a ser online. E o que aconteceu? Muita gente, de seitas, inclusive, há irmãos aqui que sabem disso, seitas, de seitas, foram para a internet, e tiveram contato com o mundo, um mundo que nunca tinham visto antes. O que é isso? que pregação é essa? Que doutrina é essa? Irmãos, milhares e milhares e milhares de pessoas se curvaram a Cristo por meio disso. Aí você ouve isso e fala assim, Senhor, manda mais umas quatro pandemias para o evangelho avançar. mas aqui na igreja tem um monte de gente, um monte, que eu não vou pedir para ficar de pé agora, mas é um monte de gente que conheceu o evangelho, a pregação do evangelho autêntico por meio da internet na pandemia. E hoje, agradece a Deus, Senhor, obrigado por essa pandemia. Obrigado. A pandemia estava nos planos de Deus ou não estava? A pandemia estava nos planos salvadores de Deus. Deus falou, eu vou salvar essa gente aqui. Mas como é que o Senhor vai salvar? Eu vou mandar uma pandemia. Mas não tem outro jeito. Eu sou o sábio, eu sei o que eu faço. Vai ser esse o jeito. Vou enviar uma pandemia mundial para salvar essas pessoas. E fez. Então, a nossa visão da história, do mundo, dos etos todos que nos cercam, muda quando estudamos a Bíblia. Nós aprendemos que tudo está debaixo dos seus decretos e Ele faz os seus planos caminharem. Uma alma vale uma pandemia? Vale? A salvação de uma alma vale uma pandemia? Meus irmãos. Tudo. Uma alma não tem preço. Se a pandemia salvasse uma pessoa, já valeria a pena. E Deus agiu assim e nós aprendemos no livro de Atos que Ele faz essas coisas. e nós aprendemos no livro de Atos. E Deus agiu assim, e nós aprendemos no livro de Atos. E Deus agiu assim, e nós aprendemos no livro de Atos. e nós aprendemos no livro de Atos.